E aí galerinha do youtube aqui é o Paul trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de Rise of King desse jogo que é pra Android e pra iOS Como vocês podem ver estou na minha conta sem o Gandalf, perdão servidor 1319 da Clube dos Winx né que nós vem no Jumper já tem uns 3 meses Só que eu fiquei de fora porque eu parei de jogar nela e voltei a jogar na minha conta o Rewindel Até eu perder minha conta pra aquela treta que rolou lá, eu perdi 1 milhão e 400 mil tropas Mas eu só vim avisar vocês aqui que esse vídeo aqui é pra trazer o grupo do Whatsapp, vou deixar aqui na descrição do vídeo Do Whatsapp, o grupo do Facebook e o Discord, pra quem não sabe usar o Discord eu vou deixar um vídeo pequenininho aqui Sem falar nada, só simplesmente eu clicando no Discord pra vocês verem como é que funciona Do lado esquerdo vai ter a sala, nessa sala você pode falar por voz Se você querer ficar fora da sala você simplesmente pode ficar mandando mensagem no chat geral Que é o chat bem vindo E deixar o grupo do Facebook também aqui na descrição do vídeo E avisar pra vocês que vai ser de dia 15 a dia 16 que nós vamos fazer o Jumper No caso nós estamos farmando no servidor 1100 Mas se você querer farmar aqui no servidor 1319 Dá tempo ainda de você criar sua conta aqui pra farmar no caso durante esses dias Coletar as cavernas e as aldeias, fazer tropas E deixar essa conta level 7, não pode passar do level 7 Lembrando, esse jogo aqui é pra iOS e Android Eu jogo utilizando o aplicativo MemoPlay e o Bluestack Nesse momento eu estou usando o Bluestack O Bluestack ele é mais rápido pra você mexer nele Ele é mais leve Como vocês podem ver, eu tô andando aqui no território Ele não trava muito Já o MemoPlay no meu PC ele já dá uma lagada Mas o Bluestack ele é muito bom Se você querer baixar o Bluestack é só vocês colocarem emulador pra Android Bluestack, eu não sei falar a pronúncia certa, mas dá pra achar ele colocando no Google E contar com vocês pra se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos Se vocês gostaram do vídeo, vocês compartilham, curtam, não é obrigado também E avisar também que hoje 9 horas da noite vai ter uma reunião aqui no DS Que é o Discord Pra nós ver quem vai ser o novo líder e os 8 R4 da aliança principal Que é a aliança Marvel E o grupo do Whatsapp é Marvel Quem criou o grupo do Whatsapp foi a Ju Ela tá encarregada de administrar vocês aí no grupo do Whatsapp Eu não uso o Whatsapp, eu tô sem o Whatsapp Eu uso só o Discord Se vocês querem trocar ideia comigo aqui com a galera aqui do Clube das Wings Vocês podem chegar aqui no Discord e mandar mensagem Que a galera aqui é super gente boa e legal Troca ideia com todo mundo Tem outras pessoas também do Discord que não é da Clube das Wings Que participam desse Discord aqui Então eu conto com vocês nesse Jump, né? Vai ser guerra todos os dias, né? Vocês sabem como é que é esses 3 primeiros meios de Jump Lembrando, colete todas as cavernas misteriosas, entendeu? E as aldeias Pra você levar bastante recursos pra esse Jump Então assim, pro vídeo não ficar muito grande Fica com Deus, um abraço do povo e até o próximo vídeo Fui 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 Lidinha são monstras, e eu vou matar eles Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti